A Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura denúncia de uso de maquinário e servidores do município em uma propriedade particular na localidade do Passo das Tropas, realizou a primeira reunião de trabalho na quarta-feira, 7 de março. A CPI foi instaurada após denúncia do vereador Marion Mortari, que presenciou e fotografou a possível irregularidade ocorrida no dia 24 de fevereiro. É muito grave, muito grave, porque naquele sábado de manhã, dia 24, eu lá fui e constatei lá os caminhões, realmente lá dentro foi aberta aquela rua, colocando pedra, só que na realidade eu fui no início. E como cheguei lá, eles recolheram todos os caminhões, quando fiz a gravação, recolheram. Se realmente ia ser um depósito de pedra, por que foi recolhido os caminhões e não deram continuidade ao trabalho? Então a CPI, sim, agora vai comprovar e afirmar que foi um fato não regular, irregular, que é dentro da propriedade particular e inadmissível. O presidente da CPI, vereador Valdir Oliveira, destacou que a apuração dos fatos irá transcorrer de forma criteriosa e isenta, e que no decorrer dos trabalhos, as questões partidárias serão deixadas de lado em prol do esclarecimento de todas as circunstâncias que envolvem a denúncia. O vice-presidente e vereador João Caos, salientou que a atividade parlamentar deve ser valorizada por meio da seriedade dos trabalhos da comissão. A imparcialidade na condução do inquérito também foi destacada pelo relator da CPI, vereador Jorge Trindade. Nós queremos sim estar trabalhando, hermanado, no sentido de dar resolutividade e buscar esclarecer mais essa denúncia trazida até nós, pelo vereador Marião. Mas tenha certeza, vamos se debruçar em cima dos fatos, apurar ponto a ponto, com total imparcialidade, para buscar os resultados e clarear, de vez por todas, a situação aos munícipes, à sociedade santamarense, a esse poder legislativo que é fiel a nós, comunas. Já encaminhamos hoje, já estamos encaminhando todos os pedidos e documentos necessários, vários questionamentos que estamos fazendo para o Poder Executivo. Esperamos que o Poder Executivo nos encaminhe o mais breve possível esses documentos que estamos solicitando a partir de hoje. Já tiramos também um cronograma de que todas as segundas-feiras, das 14h30 às 17h, e às segundas e quartas, nesse horário, estaremos trabalhando direto com a CPI, estaremos fazendo oitivas, estaremos fazendo, interrogando, chamando testemunhas aqui, pessoas que vão depor. Vamos nos debruçar, é determinação dos três vereadores dessa comissão de trabalhar. Música 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 Música